Quando eu falo, tu é daqueles que eu sei lá Ensinhar, desenhar És uma fofa, fofa Uma fofa, uma fofo Que coisa louca, louca Eu sei só teu Vem me tocar Eu quero ser só teu Vem me tocar Eu quero ser só teu Vem, deixe-me ver Onde é que eu sei Até aparecer do mago Muita noite E eu vou ser Selfie da noite Eu estou com as informações Tô com as coisas 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 Música